O colete da Bolívia é muito melhor do que o nosso. Entendeu? Porque você tem que buscar o modelo. O que é o colete? O colete. Nosso colete no Rio de Janeiro é uma merda. E detalhe, existem vários campos descobertos no colete. Entendi. Tá entendendo? Cara, a nossa lateral, eu tive já vários amigos que morreram com tiro na lateral, porque o colete só pega a parte frontal e trazera aqui no Rio de Janeiro. Beleza. Só que esse aí é o Gabriel Monteiro, policial militar do Rio de Janeiro. Que manja, que talado. E o policial militar do Acre. Qual que é o colete lá no Acre? Sei lá. Qual que é o colete? Sabe, o Brasil não é só gente. Não. É verdade. Cara, você tá entendendo? Quando a União, quando Brasília lava a mão pra segurança pública, pra São Paulo e pro Rio tem um orçamento pra se virar. E como é que faz com os estados pobres? Você tá entendendo? Fica muito fácil. Assim, a competência pra mudar a lei de direito penal é federal, beleza? Mas a competência pra prender e fazer cumprir a pena é do Estado. Então, eu tô aqui tendo que prender e tal. Tem um monte de lei que não tá me ajudando, que eu preciso melhorar. Porque eu tenho que prender e guardar o preso. Aí eu viro pra Brasília e falo, muda a lei aí, não tá incomodando eles, velho. Eles tão preocupados com o orçamento, com... é dinheiro, dinheiro. Fundão eleitoral. Fundão eleitoral. Então, assim, hoje a maior missão que eu tô assumindo é inflamar, realmente, na cara dura, inflamar a gente, o presidente Bolsonaro quando foi eleito. Eu não tomo política partidária, eu sou um cara de gestão, eu gosto de resultado. Então, assim, o presidente Bolsonaro, eu, Gabriel, eu falei, cara, agora vai. Eu, meu, meu olho brilhava. Porra, vai colocar o Ministério da Segurança, vai ter verba própria, ele vai pegar os caras, vai montar um grupo de estudo, vai mandar rodar o mundo, ver o que tem mais de taser novo, o que tem de colete novo, equipamento policial. Pô, cara, aí começou, o Sérgio... Errou! Errou! Não, na verdade, ele começou, o Sérgio Moro começou, aí o Sérgio Moro começou um pacote anticrime. Por que um pacote anticrime? Porque, já que o Estado tá com o direito penal, mas o Moro enxerga isso, ele ia mudar a lei lá em cima pra poder trabalhar. A divergência entre o presidente e o ministro, a briga deles, eu não entro na briga, mas assim, a divergência deles fez todo o projeto de segurança ficar em segundo plano. E a gente começou a discutir Covid, e foi o Covid... Vamos fazer uma crítica aqui, ó, à nova redação de lei da Rambu de Autoridade. Quem for do deputado federal que estiver assistindo a gente, tiver contato com o governo... Pessoal, é o seguinte, a nova redação foi assinada de forma equivocada em alguns artigos, né, porque não foi vetado. Cara, a proibição de veiculação da imagem do vagabundo tem que tampar, isso é um absurdo. É o que mais dava trabalho, colocar blando na cara dos vagabundos. Isso é um absurdo, o cara que é estuprador e é preso, o cara tem que estar com a cara dele estampada no meu YouTube pra outras vítimas supostas, vítimas, né, eventuais vítimas... Saberem quem é o cara. Olha só, caramba, esse cara aqui que me chuprou, eu não sei. Reconhecimento é tudo, cara. Reconhecimento é tudo. Hoje, eu prendo três, quatro pessoas, minha última operação, diversos presos. Tive que tampar a cara de todo mundo. E não tampa uma, eu já tomei ação, já. Ó, desse tamanho a pia que é. Eu fui na Rua da Sorte... É que tem um infinito. Eu fui na Rua da Sorte, em Monarque. Tinha 70 caras na fila pra comprar maconha. 70, 70, eu contei. Caralho. Um, dois... Eu falei, ô, cidadão, explica uma coisa pra mim. Falei, hoje é quinta-feira, são 19 horas. Eu falei, essa fila aqui tá todo mundo... Não, chefe, é porque a maconha aqui é diferenciada, o negócio aqui é do bom, tal, tal. Aí fui vendo, né? Aí daqui a pouco falei com o primeiro da fila, o segundo, o terceiro... Não, não compreendo, ó, habla espanhol. Eu falei, o espanhol, da onde tu é, filhão? Madrid. Eu falei, tá fazendo o que aqui na cidade de Tiradentes, comprando droga? Eu falei, muito boa, marihuana. Que delícia! Que desgraçado! Eu não vou encher o saco do usuário, eu vou ficar de boa. Passou a... É tipo a mentirosa. Eu perguntei pra ele, ele disse que não, também. Não, 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 não. Não, sabe nem que não tem o gosto. Se ficar chapadão e colocar o negócio e começar... Não vai saber o que é. Não, não vai, não vai. Não, o cheiro é só por essa, não conhece o cheiro. Não, cara, eu conheço tudo. Não, não tem como... Não tem como trabalhar e não conhecer. Para pesar totalmente. Como é que foi? Para a paisada você mente. Para os paisanos? Mas, ó, tem uma parada desse negócio do Blurk... Mas, então, aí, só para concluir. Passou uma câmera na cara do cara, assim. Tinha 70. Aí a câmera passou, um deles apareceu o rosto. E, processo. E, assim, aparece o rosto, não foca. Ele passa o rosto, sem dólar ou sem nada. Processo. Caralho. Sinistro. É foda. Eu concordo que eu acho que, porra, a gente tem que... As pessoas têm que saberem quem fez um crime. Sim. Porque o cara fez um crime, é importante. É negócio de segurança pública. Foragido. Que a população saiba quem é o mau elemento. Recompensa. Recompensa. É, mas tem uma parada que é ruim de... Por exemplo, quando tem aqueles casos onde o cara vai e mata 20 pessoas, tá ligado? Faz aquelas... Serial killer. É, é. E aí você fica colocando a cara dele toda hora. Mas o objetivo nosso não é esse. O nosso objetivo é que nós pegamos. Foragidos, presos, pessoas que deveriam estar presas, que aí está com comandado judicial, ou está em flagrante de delito. Beleza. Prisão, delegacia. E nisso a gente está fazendo filmagem. Contudo, ele cometeu diversos outros crimes que a polícia não sabe, o judiciário não sabe, apenas a vítima. E como que a vítima vai ter coragem e saber que não, vou naquela delegacia, vou prestar meu depoimento e acusar aquele bandido. Apenas vendo. Apenas vendo. Ó, eu vou tentar, vou materializar o que ele falou num caso meu, por exemplo. Eu estava trabalhando em cima de uma quadrilha de roubo de relógio. Fui lá e prendi o cara. Ladrão de relógio. Eu prendi o cara com um BO. Uma senhora foi roubada nos jardins, fez o BO, falou que o cara era assim, eu catei o cara e prendi. À época, ainda não existia essa nova lei. Fui, fiz a entrevista da prisão, mostrei ele e falei, porque eu sabia que ele era pegada, já tinha outros crimes. Eu falei, ele está sendo preso na delegacia tal, de tal lugar, se você o conhece ou foi vítima dele, procura a gente. Apareceram mais cinco vítimas. O que acontece, ele respondeu, em vez de ele responder um processo de roubo, ele respondeu aquele um que eu peguei e por terem reconhecido ele na TV, veio mais cinco. Tomou cinquenta anos de cadeia em vez de tomar só dez. Da hora. Então, eu preciso... Não posso mais. Eu não posso mais. Não, não posso. Não posso porque, enfim... Entendi. Eu acho... Eu só posso mostrar o rosto depois que tiver a sentença condenatória com o trânsito julgado. Aqui dez, quinze anos. Ah, é? Demora muito. Ah, tá. Entendi. O prazo? O processo. Assim, três, quatro anos de processo. O processo condenou a recurso. Eu vou ser recurso, recurso. Mas o problema, não sei como é que é o TJ daqui. Os recursos, que é o processo penal, é um uno. Contudo, os recursos demoram muito no TJ. Não anda nada. Tem processo que demora quinze, vinte anos no TJ. É isso. Mesma coisa. Mesma coisa. Pô, deixa eu te perguntar um bagulho aí. Beleza. Vamos dizer que volte a poder mostrar a cara dos caras lá. Mostrou a cara dele, vem alguém e, pô, esse cara aqui também me roubou. Como é que é o procedimento? Eu vou pegar... Quando o dia que for... A senhora tem o boletim? Tem, ó. Tá aqui o boletim. Eu vou pegar aquele boletim e vou instaurar um inquérito policial. Determina a instauração de inquérito policial pra ele chegar e tal. Primeiro ato que eu vou fazer. Reconhece. Eu vou pegar o cara e vou colocar uma sala de reconhecimento com mais cinco, mais quatro. Esses outros caras são aleatórios? Na prática, às vezes você pega uma pessoa que tá passando, um transeunte, uma faxineira que ajuda a gente. Você tem que dar um jeito ali. Pode ser literalmente qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Você tem que dar um jeito ali e... Mas assim, pra você fazer um reconhecimento consistente, eu não posso pegar um suspeito negro e colocar-se quatro loiros. Isso aí. Então você tem que buscar alguma coisa na mesma aparência. Enfim. Mas eu peguei e fiz o reconhecimento. Eu já comecei uma investigação. Eu vou ouvir as partes. É outro processo. Então é só a vítima vindo com um BO, eu vou confirmar, mas aquela prova, o reconhecimento mais o bem que ela perdeu. Aí você junta. Ó, o carro dele tava em tal lugar também em tal dia e aconteceu isso. Cadê? É foda. Consegue puxar o GPS aqui? Puxo tudo do avesso. GPS, antena. Cara, a gente é tão demônio que a gente... Quando o crime é muito pesado, assim, às vezes você tem que ir na antena pra investigar a antena, pra ver todos os números que fizeram a antena, pra você pegar um horário e chegar no número que interesse e ir. Caralho. A tecnologia de investigação, ela é muito grande. Não posso falar mais porque... Mas assim, você trabalha em cima de lavagem de dinheiro, você trabalha em cima de antena de celular. Hoje em dia você rastreia tudo por isso aqui. Tudo. Tudo. Isso deve ter ajudado o trabalho do policial, né? Tudo. Muita coisa. As pessoas se automonitoraram. É. Todo mundo tá monitorado. Sim. Bem, eu vou te falar. Ferramenta de trabalho. Instagram. O ladrão não consegue roubar e não pagar um sapo. Ele demora um dia, uma semana, 15 dias. Não, mas você sabe, assim, a gente tem muito monitorado, ladrão. Fez uma cena, puta, roubaram um banco. Tu fala... Será que foi aquela quadrilha? Que a quadrilha tá sumida. É quando você vai do criminoso pro crime. Aí tu fica monitorando. Ah, o cara some da rede social. Tempo. 15 dias. O crime foi hoje. O cara desaparece.